O pequeno tesouro foi encontrado por exploradores em cavernas da região da Galileia, no norte de Israel. A coleção era composta por duas moedas de prata, pulseiras, anéis e brincos. Arqueólogos acreditam que as moedas foram cunhadas durante o reinado de Alexandre o Grande, há 2.300 anos. A coleção está sendo exibida em Jerusalém. Esta é a segunda descoberta arqueológica em Israel em menos de um mês. Em fevereiro, mergulhadores encontraram 2.000 moedas de ouro do século XI na costa do país. A Autoridade de Antiguidades de Israel não divulgou os locais exatos onde os tesouros foram encontrados, por medo de pilhagens. O arqueólogo Ethan Klein diz que as coleções encontradas podem ajudar a entender melhor os refugiados que se escondiam nas montanhas da Galileia. Para ele, essas pessoas provavelmente fugiram das guerras que se iniciaram depois da morte de Alexandre. Esse pode ser o registro mais antigo de tesouros de refugiados de guerra.